Salam alaikum pessoal, como vão? Espero que estejam bem. Eu me chamo Amani e hoje eu vou contar uma história sobre uma das personagens mais fortes e mais corajosas do mundo islâmico, chamado o soldado de Ohod, Senhor Hamze, o Senhor dos Mártires. Esta história aconteceu em Meca quando o mensageiro de Deus, o profeta Muhammad, estava passando pelas ruas e observou que alguns politeístas estavam rindo alto e falando mal do profeta. Ele percebeu que era o Abu Jahel e seus companheiros que viviam criticando, ofendendo, falando mal de sua religião e até mesmo de Deus. Mas é claro, o mensageiro de Deus sabia exatamente como agir naquele momento. Sempre manteve a calma e a tranquilidade, pois não deve respostas às pessoas ruins, às pessoas ignorantes. Sempre virava as costas e continuava caminhando. Mas, mesmo se distanciando-se deles, Abu Jahel perseguia-o e continuava com as falas e ofensas para o profeta. Naquele momento, chega o Senhor Hamze, com sua espada em sua cintura e seu arco e flecha nas costas, desceu do cavalo e foi em direção aos inimigos e gritou, Onde está Abu Jahel? Abu Jahel havia se retirado por medo do Senhor Hamze e escondeu em meio à multidão. Quando o Senhor Hamze encontrou Abu Jahel, tinha sido humilhado na frente de todos os habitantes de Meca por ter tido o prazer de ofender o mensageiro de Deus. Naquele mesmo momento, o Senhor Hamze decidiu expor sua fé para os habitantes da Meca e, na frente dos amigos e inimigos, declarou a crença. Além de proteger o profeta Mohamed dos perigos e não deixar que os inimigos machuquem, ele também é um dos seguidores do mensageiro de Deus e jamais deixará a sua fé apagada. Por fim, na batalha de Ohod, combatendo contra os inimigos de Meca, o Senhor Hamze foi atingido por uma lança e, nesta batalha, perdeu a vida tranquilo e em paz. Mas essa história tem uma moral, que é a lealdade e compromisso com a verdade. O Senhor Hamze foi leal e cumpriu seu compromisso com a verdade. Então, gente, vocês gostaram? Então, compartilhem esse vídeo e deem like. Tchau!